O Ercílio Luz está na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo marcado por chuva e muitos gols, o Leão do Sul atropelou o capital do Tocantins e garantiu o lugar do mata-mata. Em Osasco, uma chuva de gols. Depois do contra-ataque, Ítalo foi derrubado na área. Pênalti que o zagueiro Gabriel Eugênio bateu bem para abrir o placar. Hugo, de cabeça, deixou tudo igual para o time de Tocantins. E depois do escanteio, Hugo virou o jogo para o capital. Mas também foi num escanteio que o Leão do Sul chegou ao empate. Wendel pegou o rebote e deixou tudo igual. E teve mais virada. Raí recebeu na área e fez o terceiro do Ercílio, com direito à dancinha. O Ercílio Luz chegou ao quarto em um gol inacreditável. O Dieguinho bateu antes do meio campo. A bola surpreendeu o goleiro e acabou entrando. E o Emanuel fechou o placar e selou a classificação do Leão do Sul. Ercílio Luz 5, capital 2. Que gol esse, hein?